Infelizmente ainda a gente não pode viver o resto da vida só do futebol, porque é uma diferença muito grande. E a gente sempre fala, a gente não quer igualdade, acredito que a gente merece o que a gente merece e ponto final, é isso que a gente busca. Então é normal que a atleta pós-carreira pense em alguma profissão, porque a gente sabe que não dá para viver. Mas até lá, quem sabe, as coisas mudem, as novas gerações já não... Eu acredito que o estudo é importante, independente de qualquer coisa, mas que elas não precisem se preocupar com isso, que as coisas evoluam e que elas possam sim viver do futebol feminino. Eu acho que às vezes as pessoas confundem muito essa questão de que a gente quer receber igual masculino. A gente, no caso, só queria que o futebol feminino tivesse um investimento igual masculino, para que aí sim a gente consiga ter o retorno e quem sabe um dia ganhar o mesmo que o masculino ganhe. E as pessoas acho que confundem um pouco isso. E, para mim, o futebol feminino para o futebol masculino é o mesmo esporte, mas são mundos completamente diferentes e que, para mim, nem se misturam. Para mim, eu penso muito nisso. Porque, poxa, até alguns anos atrás a gente era proibida de jogar futebol. Como que um esporte se desenvolve no estalar de dedos de um dia para o outro e vai ser igual ao outro, sabe? Então, acho que a gente do futebol feminino tem a nossa vida, tem as nossas lutas, que são completamente diferentes do masculino. Então, a gente vive outra realidade e tem buscado cada vez nosso espaço. Mas acho que todo mundo hoje luta muito para fazer as coisas serem melhores em prol da modalidade, não só pensar no seu bolso, ah, eu quero ganhar dinheiro e tudo mais. Mas acho que a gente pensa muito nisso, de poder ter um futebol consolidado, como eu falei antes, pô, de ter transmissão no jogo, de ter um campo bom para treinar, para trabalhar, uma boa alimentação, um bom lugar para você dormir, uma boa estrutura, sabe? Então, acho que são pedidos e conceitos diferentes do mesmo esporte. Uau!